Música Informação agora do interior do estado, uma operação da polícia civil resultou na prisão de seis homens suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas. Mais informações, o repórter Almir Andrade, confira aí. A polícia civil aqui do município de Brasileia realizou uma operação policial no município de Chapuri. Seis pessoas foram presas com envolvimento com tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Nesta segunda-feira, os acusados serão encaminhados para o presídio Francisco de Oliveira Conde, onde ficarão à disposição da justiça. Essa operação foi comandada pelo delegado de Brasileia, Carlesso Nespoli. Almir Andrade, para o Gazeta Alerta. Obrigada, Almir. Já já também nós temos informações do interior do estado, do município de Cruzeiro do Sul. Tivemos umas prisões e umas apreensões também realizadas lá. Já já você confere aqui no nosso programa de hoje. Não sai daí não, tá? Porque agora eu tenho um recado para você, às 12 horas e 32 minutinhos, 12 horas e 32. Olha, gente, com mais de 50 mil motos entregues em todo o Acre, o consórcio Honda já realizou milhares de sonhos. É fácil e funciona de verdade. Chegou a hora de você pilotar a sua tão sonhada Honda Zero. Com apenas R$ 3,50 ao dia, você paga a parcela da sua Honda Zero. E tem mais. O consórcio Honda tem um grupo exclusivo do Acre. Isso mesmo, só participantes acrianos. E na quinta e também na décima assembleia, o sorteado leva a sua moto quitadinha. Isso mesmo, não paga mais nada. O consórcio Honda é o único que entrega a sua motocicleta emplacada. Visite as concessionárias Honda Group Star hoje mesmo e faça o seu consórcio Honda. O único que é fácil e funciona de verdade. Honda Group Star há 21 anos fazendo mais por você. Star Motos no 2º Distrito, Acre Motors na Avenida Ceará e Juruá Motor Center, lá em Cruzeiro do Sul. Passa aí na loja mais pertinho de você, na concessionária mais pertinho de você. Olha, meus amigos, no próximo segmento do Gazeta Alerta, você vai conferir informações sobre um corpo que foi encontrado ali na invasão do panorama. Não saia daí!